A chave da casa de Davi No livro de Isaías, capítulo 22, versículo 22, diz que aquele que possui a chave da casa de Davi tem o poder de abrir e fechar portas. A profecia de Isaías é direcionada a Sobna, que foi mordomo do rei Ezequias. A Bíblia diz que Sobna iria perder o seu cargo, por haver feito algo que desagradou o Senhor. Interessante é que Jesus se declara como detentor da chave da casa de Davi, em Apocalipse 3, 7, que ele é aquele que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Precisamos entender que no antigo Israel, a casa de Davi era o local onde o rei, após a divisão do reino por volta de 930 a.C. pelo rei Roboão, o reino do norte, chamado assim de Israel, teve sua capital transferida para a cidade da Samaria e o reino do sul, chamado de Judá, manteve a sua capital em Jerusalém. Diante desse contexto, habitava com toda a corte real. O mordomo, assim, habitava com o rei e tinha um cargo muito importante, pois era ele que permitia ou negava o acesso de alguém ao rei. Jesus é o mordomo do reino de Deus na terra. Foi ele que permitiu que tivéssemos acesso a Javé, sendo ele próprio que nos leva ao trono da presença de Deus. Em João, capítulo 14, 6, tocamos nessa realidade. Sem Jesus, nenhum homem poderia se achegar ao Senhor, a Deus, porque somos todos pecadores, e Deus é santo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 19, lemos que Jesus nos daria a chave para que pudéssemos ligar ou desligar as coisas do céu. Sendo assim, nos foi dado a função de abrirmos as portas do reino de Deus aqui na terra e conduzirmos as pessoas a esta porta que é Jesus. Ele mesmo nos falou, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra diz, no livro de Salmos, que Deus habita em meio aos novores do seu povo. Podemos concluir, então, que se Javé habita, é porque também o seu reino está naquele lugar. E se temos as chaves desse reino, então somos os responsáveis, através da oração, da adoração, pelo estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Precisamos abrir a porta da casa de Davi e tornar o reino acessível a todos. É nessa linhagem que eu te convido nesse momento. O reino de Deus começa aqui. Temos esta grande missão de introduzirmos, de conduzirmos as pessoas a Jesus. E como conduzimos as pessoas? Com a nossa vida, com o nosso testemunho, diante do que o nosso padre, o Papa Francisco, nosso santo padre, o Papa, tem nos pedido de irmos ao encontro do outro com o nosso sorriso, com a nossa exortação, com a nossa busca, saindo das estruturas e indo ao encontro, levando Jesus Cristo vivo e vivido. Não tenha medo, meu irmão. Você é detentor desta chave. Tome posse. Tome posse e determine mesmo. Use com a autoridade que vem de Deus. Quantas vezes nós guardamos? Quantas vezes nós não damos o passo pelo respeito humano? Quantas vezes pecamos pela omissão? Pensamentos e palavras? Mas muitas vezes pela omissão de não irmos ao encontro, de não mostrarmos o caminho. Com essa chave na mão, a autoridade nos foi dada. E essa chave é algo espiritual. É uma chave espiritual que você tem a oportunidade de assumir. E toda vez que você olhar, lembrar que Jesus é aquele que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. É bom lembrarmos que a chave de Davi, este trido de oração, saiu do coração de Deus. Essa chave que você pode até estar utilizando é um sacramental. E o que é sacramento, Padre? Sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Uma vez que essa chave é abençoada, seja pelo teu pároco, seja pelo bispo da tua igreja, da onde você estiver, essa chave será sinal. E todas as vezes que você olhar, você vai lembrar que Jesus é aquele que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Não é a chave que vai te levar para o céu. São as suas atitudes em Cristo Jesus. A disciplina, a ousadia, a perseverança, a caminhada, a condução do povo de Deus, mostrando que Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Quero pedir ao Senhor, para mim, Padre Bruno, para você que nos acompanha, para você que faz esse trido de oração, para todos nós. Que a palavra do Senhor se cumpra em nossa vida. Que toda desesperança saia. Que toda tristeza seja dissipada. Que toda depressão seja retirada. e que a esperança se renove hoje e amanhã. É isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria, a Virgem da Esperança. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, Nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosas, nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.